O Acreio das Palavras Palavra, Moe, Power Recreio Circular das Palavras Circulação da Respiração Respira Respiro Recreio Circular Circulação da Respiração Não com ressuscita, mas sentido Sentido, sensibilidade sensível Aqui é o refanto da palavra Sopro letras à sota Car-se a mear as vogais 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 portuguesas Sensível a sensação que é de sentir Serpentear os sons Car-se a mear as consoplas portuguesas Les voyelles e consons de la langue portuguesa Je répète Les voyelles e consons de la langue portuguesa Sossegar o meu desasso cego Esse ruído interior ruidosamente ruidoso Desasso cego da pessoa pessoalmente Pessoal simplesmente se não digo Silêncio Silêncio É som solitário Sobressalto E recompõe a meia rede A rede assulta O RSG O RSG O RSG O RSG Escutez, como eu falava, eu falava em vogal, como os mots falam docemente. Como você se chama? Tanto de flores, você compreende, eu nunca n'en avia visto. Vos nomes, em silêncio, onde sou eu, aqui? Estando no jardim que se passe-t-il à dentro? A minha cabeça milcoura, a mila têtes, eu me guise, meu a, e o papilão há mil lieux d'ici. Eu passei a mão sobre a cabeça, eu descendo as marchas, e, direi, em margem, um voil de fumé me entoure. Des ombres aparecem na luz, eu torno em rond, eu passei a mão sobre a cabeça e vejo a scène de essas frontières-la. Un film transparent du dessous de mes paupières. J'aurais préféré que tu sois là. Après fin fond secousse, mains éclosent, dans la nuit au bout du chemin. Du temps, pupille, sourcil, battement, sourcil, blanc, île, aveugle, aveugle, fermera paupières. Mon frère, mon frère. Pensant la marche à ça, au bout des pieds, pensé face contre terre, elle tourne de se relever, pourtant reconnaître les murs. À leur poste carré, la pupille désactivée. Attention, lui chuchotait sa pensée. Fleur cueillie aux aléas de ses battements de ciltre. Trop de fleurs, tu comprends ? J'en avais jamais vu autant. Sous-titrage STAFF